A Índia está a viver a maior revolução fiscal desde a independência com a criação de um imposto único sobre transações que vem substituir uma série de impostos federais e estaduais. O primeiro-ministro Narendra Modi lançou numa cerimónia no Parlamento o GST, Goods and Services Tax, Imposto sobre Bens e Serviços, que deve simplificar esta que é uma das maiores economias emergentes do mundo. O GST é um catalisador que vai acabar com o desequilíbrio na balança comercial e dar um impulso à promoção das exportações. Segundo o HSBC, a introdução deste imposto único deve acrescentar 0,4 pontos percentuais à taxa de crescimento do PIB, mas nem todos estão contentes. Alguns produtos vão ficar mais caros. Além disso, o novo sistema obriga a uma informatização. A maior parte dos comerciantes indianos trabalha ainda com faturas escritas à mão. E muitos não sabem usar um computador. Se tudo funcionar como planeado pelo governo, o imposto deve fazer as empresas indianas poupar cerca de 12 mil milhões de euros.